Quem não me adorar, quem não for sincero, não come, não bebe, não vende, se não tiver o quê? O sinal. Qual é o sinal da besta? Ah, vamos lá, diga bem forte qual é. Agora pronto. Eu já tenho pregado aqui, e tem irmão que, até irmão que fica, um dia eu preguei ali, um irmão botou na internet, pastor vai ser o chip. Eu vou te mostrar hoje que não tem nada a ver com chip. Primeiro que a Bíblia diz assim, ó, preste bem atenção. Olha, diz assim. Quem tiver o sinal, lê bem aí, pastor, só o finalzinho. Quem tiver o sinal, lê aí, para eles ouvirem bem direitinho. Seja posto o sinal na mão direita ou na testa. Seja posto o sinal aonde? Na mão direita ou na testa. Vamos lá, pode ir, pode prosseguir. Para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Olha pra cá. Primeiro, João está falando aqui, que o anticristo, ele vai entrar em cena, o falso profeta. Mas ele está mostrando aqui, que aqui, quem vai operar todo o tempo, é a trindade satânica. Quem é a trindade satânica? O dragão, o anticristo, e a besta. São dois homens, com o poder de Satanás. Por que que é meia, meia, meia? Seis, é o número do homem. Olhem pra cá. Como não é marca. Não é marca no sentido de colocar um chip aqui na testa, nem colocar aqui na testa ou no braço. Nada disso. Meia, 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 é o homem três vezes, oposto a Deus. Se vocês nunca viram oposição a Deus, vocês vão ver quando a trindade satânica começa a reinar. Quer ver mais? Se vocês pegarem o nome de Jesus, porque naquela época não tinha números, meus irmãos. Olhem pra cá. No original não tinha número. O que se tinha era letras. Se você pegar o alfabeto hebraico, o alfabeto grego, eles usavam as letras, as letras como números. Por exemplo, o aleph, beth, beth, gimel, são números. O alfa, o beta, o gama, o delta, eram números. Eram letras que se usavam como números. É por isso que tem até algumas complicações no Velho Testamento por causa disso. A letra era tanto letra, algarismo, como também era um número. E aí eles começaram a fazer cálculos. vários teólogos começaram a fazer cálculos desse número aqui. Mas João nunca deu cálculo de nada. João só disse assim, ou o número, ou o nome da besta. Aqui ele está dizendo é o nome da besta. E sabe qual é o nome da besta? É o poder do mal três vezes contra Deus. E sabe o que é aceitar o número da besta? É só aquela pessoa jurar lealdade para a besta. Se a pessoa disser assim, eu te aceito, Satanás. Eu te adoro, Satanás. Já recebeu os seiscentos e... Pronto, é só isso, gente. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em Gálatas 6,17, Paulo diz assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Lá em Efésios, vamos ver aí rapidinho, 1,13. Olha o que diz Efésios, 1,13. E eu vou já encerrar. Em que também vós estáis depois que ouvintes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também criado, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha para cá. Nesse momento você está bem na sua casa, você é selado. Você é crente em Jesus Cristo? Tu tem um selo. Olha aí no teu corpo, qual é o selo que você tem agora? Me diz, qual é a marca que tu tem? A Bíblia está dizendo aqui que nós somos selados. Está ou não está? Eu queria que tu me mostrasse a marca de Jesus em tu. Me diz. Onde é que tem essa marca aí no teu corpo? Se você me mostrar agora, cadê a marca aí? Mas como é que você é de Jesus e como é que você é marcado por Ele? Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a certeza pelo Espírito Santo que você vai para o céu. Esse é o selo. A marca é o fruto do Espírito Santo habitando em nós. Não é que você tem uma marca no corpo e uma marca na testa. Não existe essa. A marca é a fidelidade sua a Jesus. A marca é você adorar a Jesus e ser fiel. A marca é só essa. Meu Deus, nós precisamos ler cada vez mais a Bíblia, meus irmãos. Aí tem irmão que fica com essa história. Fulano bem ali já botou um chip. Agora eu vi na televisão que surgiu um chip, não sei aonde. E aí o diabo vai implantar um chip. Essa questão aqui, na testa e na mão, é simbólico. O livro do Apocalipse é um livro simbólico com o sentido de cumprimento literal. É simbólico aqui. Meia, meia, meia. É o diabo revoltado contra Deus. São os três, porque seis é o número do homem. Qual é o número de Deus? Quem sabe o número de Deus? Sete é o número da perfeição, não é isso? É o número da perfeição de Deus. Alguns dizem que o número de Deus é três. Por que é três? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual é o número do diabo? Seis. Seis. O diabo, falso profeta e o anticristo. Então prestem atenção que essa expressão é porque naquele dia quem não fizer parte da igreja mundial quem não entrar para ela e quis sair dela vai sofrer, vai morrer, vai ser decapitado. Agora, quem adorar Satanás, o anticristo e o falso profeta sabe o que vai acontecer? Você vai ter direito a comprar. porque o maior ditador do mundo eu já prego aqui, vai ser Satanás. Naquele dia só vai poder comprar, só vai poder vender quem adorar a besta. Quem adorar Satanás. Então a igreja mundial, eu coloquei aqui três coisas. Primeiro, a igreja mundial ela terá um culto diferente. Bota bem aqui. Vem aqui rapidinho, Léo. Ensaio o hino, qual é o hino dele aqui? Olha, olha para cá. Primeira coisa, quem for ficar na igreja mundial tem que saber que quem vai ser o líder dela é com um culto diferente. É só adorando Satanás. A segunda coisa, essa igreja mundial ela será dirigida pelo falso profeta. E a terceira coisa é que na igreja mundial os adoradores têm que mostrar lealdade para Satanás. Eu quero dizer uma coisa, vai surgir uma igreja mundial, vai surgir uma igreja pecaminosa, vai surgir uma igreja colocada por Satanás. E eu quero dizer, irmãos, hoje eu estava orando e preparando essa mensagem para trazer para vós. Eu meditando na palavra do Senhor. E eu me lembrei de tantas igrejas. Igrejas, ouçam bem, igrejas que hoje não pregam mais o Evangelho. Igrejas que é só movimento no meio dela. Igreja onde a santidade não é mais ensinada. Igreja onde o liberalismo é grande. E eu nasci numa igreja, hoje quando eu meditava na palavra, no meu momento devocional, eu me lembrei daquela igreja que era pura, daquela igreja que era santa, daquela igreja que o pregador pregava na simplicidade e as pessoas sentiam o poder de Jesus. Daquela igreja onde todos os irmãos tinham comunhão. E aí E aí Obrigado.